Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa formação básica ferroviária, saímos da parte elétrica, vamos iniciar a nossa caminhada em direção à parte mais mecânica, e um dos sistemas ligado à mecânica é o sistema pneumático. Alguns teóricos até colocam ela como um sistema mecânico em si, mas aqui a gente vai trabalhar de forma desmembrada para a gente ter um contexto e um entendimento melhor. Quando a gente fala sobre questão pneumática, nós temos a separação das palavras, sendo que nós temos o prefixo pneu, que nos remete a ar, sistema de ar, sistema de funcionamento pneumático de fato. Nós temos aí o pneu do carro, nós temos a pneumonia, então todas ligadas à questão de ar, um sistema de entrada e saída de ar. E no trem, esse sistema pneumático, ele é utilizado para aplicação de freios, em dois freios, dois tipos de freios principais, digamos assim, que é o MFI e o MFA, tá? São freios que atuam de forma diferente, né? O freio independente, ele atua na locomotiva, o MFI, no caso não seria o nome do freio, mas a aplicação. O freio independente, ele aplica o freio pneumático na locomotiva, e o MFA aplica os freios na locomotiva e nos vagões, tá? Isso utilizando o sistema pneumático. Além desses dois freios, o MFA e o MFI, que são pneumáticos, que são pneumáticos, nós temos o freio manual, né? Que é através daquele volante que tá adicionado na lateral das locomotivas e dos vagões, né? Aqui nessa locomotiva a gente não tem nessa miniatura, mas enfim, tá adicionado ali nas laterais ou na parte posterior, depende do modelo de vagão. Então, geralmente nas locomotivas, tá ali próximo à cabine do maquinista, cabine do operador, tá? Nos vagões pode estar na parte lateral ou na parte posterior. É aquele volante que você gira e aplica através da corrente e do sistema de alavancas o freio, tá? Esse é o terceiro tipo. E tem o freio eletrônico, né? Ou freio dinâmico, que tá contido aí somente nas locomotivas. É um freio que não utiliza o sistema padrão de frenagem do sistema pneumático e do freio manual, que é através ali do sistema de alavancas do freio, né? Enfim, mas esqueçamos agora o freio manual e o freio elétrico e vamos focar nessa parte aqui dos freios pneumáticos. Lembrando, ficou ainda uma outra forma de frenagem também que é utilizada, é adicionar o calço, né? Que é um elemento aqui mais ou menos nesse formato em que a roda do trem fica travada. Também é uma das formas de se parar um material rodante, tá? Mas voltando aqui aos freios pneumáticos, temos esses dois freios que estão disponíveis ali geralmente para o maquinista junto ao controlador mestre ou na própria mesa ou no painel, tá? Isso aí vai diferenciar de modelo para modelo de locomotiva, tá? Lembrando que isso aqui é para carga, tá? Então é uma locomotiva diesel elétrica, estou falando de carga. Para passageiro é um sistema um pouquinho diferente, tá? Esse tipo de freio aqui, que é o freio utilizando o sistema pneumático, ele foi inventado pelo George Whitehouse, se não me engano é esse nome mesmo. Se não fosse a pesquisa, que eu acho que é mais ou menos isso mesmo, pesquisa lá no Brasil Ferroviário, que é fonte segura, lá www.brasilferroviário.com.br É o nosso site. Ele é um freio do início do século XIX, final do século XVIII, e ele é um freio, um modelo de freio que é utilizado até hoje, né? Mas ele atualmente se utiliza o freio inverso, o sistema invertido, para se utilizar uma falha segura. Talvez você não esteja entendendo muito bem o que eu estou falando, sobre sistema direto, sistema indireto, porque a gente precisa falar primeiro sobre a questão pneumática, de fato, né? O freio pneumático, ele utiliza ar, ar comprimido, tá? E quem comprime esse ar é o compressor. Percebe que é lógico a coisa? O compressor, ele está contido aonde? Ele está contido nas locomotivas, o compressor de ar, tá? Então, eu adicionei aqui em uma das pontas da linha, ó, o compressor de ar, tá? Só que, eu não falei que o freio pneumático, ele pode ser aplicado em locomotivas e vagões? Então, se a gente pode aplicar em locomotivas e vagões, teoricamente, esse ar comprimido que o compressor que está na locomotiva gerou, ele tem que chegar até o último vagão, não é? Para aplicar, não tem que chegar o freio até lá. Então, esse freio, ele é trabalhado ali, ele é comprimido no compressor e através do encanamento geral ou EG, tá? É muito utilizado o EG, não é utilizado o encanamento geral como denominação nos materiais. através do EG, do encanamento geral, né? Utilizando-se aí também de mangueiras, do acoplamento, de todo o sistema. Ele sai da locomotiva e, na parte, via de regra, inferior do vagão, ele vai, nesse EG, até o último vagão. E a pressão não é um ar comprimido? Esse ar comprimido, ele é comprimido em uma pressão de 90 PSI, tá? PSI aqui é a unidade que é utilizada para a pressão de compressão de ar no sistema ferroviário. Existem outras unidades dessa medida, tá? Mas a que é utilizada é a PSI, 90. Ah, beleza, tranquilo. Então, ó, aqui a gente tem a locomotiva em uma ponta da linha, dentro da locomotiva tá o compressor, e esse ar comprimido vai até o último vagão, numa pressão de 90 PSI. Beleza? Beleza. Mas aí, como que o último vagão e todos os demais vagões vão saber que é a hora de aplicar o freio? Que é a hora de comprimir, de fato. É quando cai o ar, ou melhor, cai a pressão de ar no encanamento geral. Quando cai, fica menor que 90. Na verdade, tem uma folguinha de segurança ali, tá? Quando há uma queda de pressão no encanamento geral, o sistema pneumático, ele sente essa redução. E isso, através dos sistemas, principalmente ali, de lavancas, e principalmente desse elemento aqui, da válvula de controle, ou válvula tríplice, ocorre a aplicação dos freios, tá? Então, é um sistema indireto ou inverso de aplicação. Ou seja, quando cai a pressão, se aplica o freio. Esse é o sistema invertido, tá? No sistema do George, lá, aquele primeiro sistema, era um sistema direto. Quando subia a pressão, se aplicava o freio. Percebeu? A pressão no encanamento geral, tá? Qual que é o problema do sistema direto? E por que que se aplicou o sistema inverso? Percebe que o freio, ele vai estar aliviado se a pressão estiver completa? Ele vai estar aliviado se a pressão estiver completa. Então, o trem vai andar. Se ele está com 90, o trem anda. Caiu muito abaixo de 90? Se aplicou o freio. Então, se der problema aqui no compressor ou se vazar ar, concorda que vai cair a pressão e o freio vai aplicar? Ou seja, se houver falha no sistema, o freio ocorre e o trem para. No sistema direto, se acabar o ar comprimido, der problema aqui no compressor ou um vazamento com escoamento de ar, o freio, ele alivia e o trem anda. Então, percebe como que o sistema inverso, ele é mais seguro que o sistema direto? O sistema direto, se faltar ar, falta freio. No sistema inverso, se faltar ar, se aplica o freio. Entendeu? Então, assim, é um sistema de falha segura. Porque se der problema, o freio aplica. No sistema antigo do Geoge, se der problema, o freio alivia. Ou seja, o trem, ele anda. Ele é liberado para movimentação. Lógico, isso se não tiver com o freio manual aplicado, se não tiver com o calço, se tiver numa rampa, se não tiver num nível ali, de alguma forma que não satisfaça a estabilidade total do trem, tá? Então, é isso aí. Esse é um dos principais, uma das principais aplicações pneumáticas num sistema ferroviário. Lembrando que o sistema pneumático, ele pode ser aplicado também para outros elementos. Por exemplo, em alguns modelos de locomotiva, o limpa-trilho, ele é movimentado a ar. O sistema de aplicação de areia no trilho para ajudar na frenagem é a ar. Então, tem o sistema auxiliar que também é a ar, é pneumático. Mas a aplicação principal, ela funciona através do sistema pneumático, tá? Pessoal, como a nossa formação aqui é básica, um aprofundamento disso aqui você pode encontrar nos cursos pagos, tá? Principalmente no curso de operação ferroviária. Então, assim, essa informação aqui é preciosa. Enfim, na internet você não vai achar nada parecido com isso aqui que você aprendeu nessa aula, se você chegou até aqui 12 minutos. Mas para aprofundar mais, como a nossa formação é básica, aqui gratuita, a gente vai parar por aqui, tá? Não é fácil, isso aqui é difícil para aprender, para pegar, assim, a lógica da coisa. Recomendo que assistam outras vezes aí, tá? Essas aulas. E vai ter uma aula 2 de sistema pneumático ainda, tá? Essa aqui é a primeira aula, a primeira de duas, tá ok? Valeu, pessoal, deixa o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de ferrovia, tá certo? Vamos que vamos, até mais!